Minuto Meditação nos convida a observar como ter uma atitude compassiva. Você já regou suas plantas hoje? Já fez carinho em alguém? Cuidou do seu bichinho de estimação? Aproxime-se do seu coração, que é a sua alma, lhe dizendo o quanto você pode cuidar de si mesmo e ter compaixão com os seus atos que possam não estar ainda dentro de uma visão clara no seu cotidiano. Atitude compassiva nos leva a ter melhor convivência com tudo e todos à nossa volta. Tereza Cristina Ottoni, Terapeuta Holística, Luz, Paz, Amor e Alegria, hoje e sempre.